Esse cara é frio, esse moleque é frio Mas ele não vai levar a morrer não, esse menino, ele tava bom todo mundo Cadê o menino? Ele não vai levar a morrer não Esse aqui é bom, esse aqui também Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá o outro lá Olha lá, é que os dois lá Foram lá pra aquela invasão Eles já saíram três meninos aqui ontem Eles me tocaram perto de algumas casas aí ou eles foram lá pra... Pra atrás do meu... Eles são os mesmos É o que eles roubam lá? É o que eles roubam lá? Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Esse carinha é ousado Ele vai se arrombar logo logo Ele é ousado, ele é ousado Ele é gentile assaltante pra funcionar Ah ó, olha lá, olha lá pra você ver É, é Vamos lá, tá, velho Salmão Salmão Amorinho Ai Jesus Aquele aqui ó Vai filmar melhor dele aqui É legal E aí E aí E aí E aí E aí